Vem pra cá, ó, você sabe que pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Coloca aí o número aqui na tela do pessoal de casa pra anotar, interagir, tá certo? Porque é o seguinte, nós vamos mostrar, vem pra esse outro lado daqui, acompanha agora o vídeo encaminhado por um telespectador mostrando as condições de um povoado numa cidade do Baixo São Francisco, aqui no telão do balanço, vai! Tem condições de um carro grande passar aqui nessa estrada. Aqui no povoado do Brejo da Conceição, no Santana de São Francisco. Pois é, a situação aí registrada, você viu a situação péssima aí na imagem que o telespectador passou pra gente. Obrigado pela sua interatividade, inclusive, além do WhatsApp, você de casa também pode interagir pelo Facebook, mandando sua demanda pra gente mostrar aqui no Balanço Geral. Anote exatamente aí, TV Atalaya Oficial, você assiste, interage também pelo nosso WhatsApp. e também pela nossa produção 3226-2660. 3226-2660.